Olá, meu povo querido, sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos agora para as previsões mensais para março de 2022 para o signo de escorpião, sol, lua e ascendente em escorpião para março. Bom dia 20 nós temos a entrada do ano novo astrológico começando, então mais uma roda aí do zodíaco com a regência de Mercúrio a gente vai falar bastante sobre essa regência a partir agora de março, tá? Então se você ainda não é inscrito já se inscreve aí no canal, ativa esse sininho para você não perder nada tem muita coisa, muita informação para passar para vocês aí no mês de março, tá bom? Escorpião, querida deusa, qual a mensagem para o coração dos escorpianos, sol, lua e ascendente março de 2022? Também não esquece de deixar o seu like, viu gente? E quem ainda não está no meu grupo mensal, meu grupo fechado mensal de terapias e rituais corre e entra, hein? Você está perdendo, esse mês de março a gente vai fazer tudo voltado aí para receber o ano novo astrológico que é uma data extremamente importante as informações estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, meus escorpianos, olha só, temos aqui como energia do mês o oito de pausa o oito de pausa é uma carta que eu gosto bastante porque fala de muita movimentação, né? Muitas surpresas também chegando, coisas inesperadas, sabe? Então te tirando da rotina, tirando do script, né? E é uma energia que pede que você se mova, se movimente Aqui também pode mostrar viagens, viagens a trabalho e aquele sentimento de pressa, sabe? Ah, eu já estou em março, o que eu fiz na minha vida? Já era para ter feito, já era para ter acontecido Então vamos embora correr atrás aí do tempo perdido correr atrás do prejuízo para fazer acontecer, tá? Desafio, temos aqui o cinco de ouros Pode ser aí um sentimento que os escorpianos tenham que trabalhar e transmutar que pode falar de você se sentindo desvalorizado em alguma área da sua vida, tá? Pode falar também alguma coisa aqui em relação à sua parte financeira Então isso aqui já vem trazendo para vocês o seguinte alerta Você cria a sua realidade Quando você se sente escasso, não merecedor, em falta, você vibra isso Você está atraindo e cocriando mais disso para a sua vida, tá? Então se valorize, trabalhe aí o seu sistema de crenças limitantes Sentimentos de falta, de escassez Vire a chave, transmute, tá? E saia dessa frequência, tá bom? Mensagem da espiritualidade, ó Cinco de espadas Então cinco de espadas É uma energia que fala muito aí das perdas, né? Do sentimento de perda Sentimento de abandono Sentimento de traição Sentimento de derrota, humilhação, né? E olha que lindo Aqui a gente tem um pinguim consolando Como que consolando, né? Aqui pessoas lutando E essa aqui se afastou Com a sua espada para baixo Que significa a não ação Significa a derrota Ferido, sangrando E um pinguim aqui, tipo que consolando E o pinguim, ele coloca a mão exatamente aqui no chakra coronário Que é a ligação com a divindade, né? Os pinguins, eles são seres extremamente fiéis E eu entendo que a espiritualidade Está mandando para você esse recado Olha, quando você achar que todo mundo te abandonou Quando você achar que está sozinho Quando você achar que está derrotado Nós estamos com você Então eu vejo aqui a espiritualidade cuidando, né? Da sua própria espiritualidade E te reconectando aí com o Criador E fazendo você entender o seguinte As perdas, elas fazem parte da vida, né? Então nem sempre a gente ganha E nem sempre também a gente perde Segue a sua vida em frente Deixa tudo para trás Trabalha aí as dores A espiritualidade trazendo cura Para vocês, curando, tá? As suas dores E assim Tem muita coisa para acontecer Tem muita coisa para viver Tem muita coisa para mudar Tem muita coisa para correr atrás, né? Vamos embora fazer acontecer Viu, escorpião? Dez de ouros Olha só Estrutura Familiar Emocional Segurança Estabilidade nos relacionamentos E uma energia aqui muito grande De prosperidade, tá? Nossa Dez de espadas Olha, escorpião A gente vai aí Nós estamos nesse momento, tá? De se levantar Estamos no momento De finalizar esses ciclos aí doloridos, né? Então a espiritualidade Ela quer trazer para a gente Exatamente aqui Esse dez de ouros Que é a estrutura Que é a prosperidade Que é a segurança Nos relacionamentos A segurança na família A fartura A abundância, olha A comunhão Com as pessoas Que nós amamos, tá? E nós estamos no momento aí De usar mesmo A energia da fênix Então você está vendo Que aqui existe Uma pessoa aparentemente morta Que foi morta Pelas costas, né? Foi atacada pelas costas Isso mostra Traições Dores E aqui vem Uma energia de renascimento, né? Na verdade É o espírito de escorpião Sendo fortalecido Algumas situações aí Em que você Ou as pessoas Possam achar É, agora foi Agora Depois dessa Não tem jeito mais não Depois dessa Eu não vou me levantar não Não vou me Não vou conseguir me reerguer Muito pelo contrário O seu espírito Está sendo fortalecido Tá? Está sendo curado E o mês de março Ele vem aqui Para mostrar Exatamente isso Escorpião vai surpreender Aí muitas pessoas Tá? Você vai surpreender Muitas pessoas E olha aqui Energia do rei De espadas É a força mental Né? Então É a mente É algo que nós Temos aí Os nossos pensamentos O nosso A força Da nossa mente A força do pensamento A força da meditação Né? E eu vejo Mesmo aqui Escorpião Sendo muito Fortalecido No seu mental Tá? E ressurgindo Aí mesmo Né? Com essa força De um rei De uma rainha Pronto, né? Com a espada Olha Levantada Ou seja Eu estou de volta Não é fácil assim Me destruir, não Então antes A espada Estava aqui, né? Em derrota E olha só Dessa criança aqui Olha o que Escorpião vai virar Cresceu Amadureceu Ressurgiu Né? Na verdade O seu espírito Fortalecido Vai fazer com que você Ressurja Nesta força Cresça A madureza Tá? E assim Situações Antes que te derrubavam Um simples sopro Aí Da boca de escorpião Você vai jogar Pra longe Né? Todas essas Situações negativas Viu, escorpião? Uma analogia Muito linda Aqui pra vocês Pra nós Né? É o meu signo Ascendente Tem pessoas Que fizeram confusão Então meu signo Ascendente É escorpião Meu signo Lunar É áries Tem uma pessoa Que me persegue Aqui no canal Ela não é inscrita Mas ela assiste Todos os meus vídeos E ela veio brigar Comigo Porque diz que eu falei Que no signo De peixes Aí eu comentei De áries Né? E aí eu Eu falei Que a minha lua O meu ascendente Era escorpião E agora eu tava falando Que o meu ascendente Era áries Por isso que ela Não é inscrita Por isso que ela Dá dislike Então assim Pra você Eu só tenho isso aqui Ó Um soprinho Né? Pra jogar fora aí Essas negatividades Desses haters Gente É foda É difícil Viu? Aguentar certas coisas Mas A vida segue Né? Então Meu ascendente É escorpião Signo que eu amo Eu sempre faço Questão de falar isso Amo De paixão Sou assim 100% escorpiana E Fico muito feliz Né? De ter aí Essa energia Tá? E é interessante Né? Pessoas A gente tem que tomar cuidado Com as palavras Que a gente fala É As pessoas confundem muito Né? Tem gente que acha Que pode chegar E falar o que quer Mas não quer ouvir Né? Então quem fala o que quer Acaba ouvindo O que não quer E as pessoas Que falam Não tem estrutura Pra ouvir Né? E aí se dói Então assim Força na mente Força aí Na cabeça E Vem mudança Legal aí Fortalecimento É a própria energia Da fênix Ressurgindo das cinzas Né? Ressurgindo da morte Olha só É uma energia Escorpiana Linda Ah Uma atitude O quatro de ouros Então O quatro de ouros Ele fala Pra escorpião Se estruturar Né? É a carta Da estabilidade É a carta Da estrutura De ter as tuas bases Fixadas Naquilo que te fortalece Tá? É... Algumas pessoas Aqui também A espiritualidade Está alertando Mais uma vez Cuidado Com O apego Material Cuidado Pra você Não se tornar Uma pessoa Muito materialista Né? Onde tudo Que importa É só As coisas Materiais E você Acaba se esquecendo Da família Do amor Da sua própria Espiritualidade Então Nós temos aqui No quatro de ouros Quatro bases Né? Que são as bases Importantes Que nos sustentam Espiritualidade O nosso corpo físico Saúde Sentimentos Relacionamentos Né? Família Amor E tudo mais E trabalho Então É... Estruture essas bases Tá? Porque É... Se uma fica Bamba Corre o risco De derrubar Todas as outras Tá bom? Então Pense nisso Família Temos o rei De paus Muita conexão Aí com os homens Da sua família Tá? Muita força Aí, né? Masculina Da sua família Tá? O rei de paus Ele fala Daquela pessoa Que ama Que é apaixonada Que protege Que luta Pela sua família Então É um mês Aí de você Proteger Lutar Pela sua família Demonstrar Todo o seu amor Toda a sua paixão Principalmente Para os homens Tá? Os homens Estão aí Pedindo Um helpzinho Um carinhozinho Diferente Um atenção Tá bom? Mira Que rica Amorzinho Para quem está Sozinho Temos aqui O rei De ouro Gente Na linha do amor Aqui Nós temos Dois reis Né? Então os reis Eles trazem Energia de sucesso Aliás Aqui na tiragem De vocês Até agora Temos Três energias De reis Ó Então realmente É um mês Que escorpião Vai ter conquistas Né? Vai ter aí Bastante sucesso Tá? No amor Também Ok? Eu vejo Algo chegando Aí de surpresa Sabe? E assim Uma coisa Completamente Inesperada Chegando Para você E é uma energia Que vem com essa Maturidade Né? Os reis Eles são energias Maduras Tá? Pode ser Pessoas de terra E pessoas de ar Também Pessoas de fogo Ares Leão Sagitário Touro Virgem Capre Gêmeos Libra E aquário Amorzinho Para quem Já está Em um relacionamento Temos aqui O cavaleiro De copas Cavaleiro De copas Vem trazendo Aí Uma movimentação Gostosa No amor Se tiver Algum tipo De desentendimento Entre vocês Vai ter reconciliação E nada Que uma boa Conversa Madura Não resolva E aliás Eu percebo Que os casais Aqui estão Precisando De ter Uma conversa Bem legal Uma conversa Madura Um ajuste Aí na relação E também Um ajuste Em relação Às finanças Para quem Está querendo Comprar imóvel Quem já Vai casar Já é casado Mora junto Tá? Noiva E pererê Tá super favorecido Aqui Oportunidades Para compra De imóveis Ou mesmo O aluguel Tá? E o amor Aí melhora Né? Às vezes Numa relação Ela fica Assim Muito É Fria Né? Digamos Assim E precisa Desse elemento Água Né? Que é a paixão É a intensidade Aliás Escorpião É muito Intenso Escorpião Gosta Né? Da paixão Gosta do sexo Também E eu vejo Aqui energias Novas Tá? Propostas Convites Aí Ou seu Ou da pessoa Amada Também Chegando Saúde Nove De copas Saúde Maravilhosa Tá? Muito Boa Saúde Gente Cuide Da alimentação E Se alimente Mais Aí Com coisas Naturais Viu Escorpião Uma dieta De desintoxicação Detox Gente Vou ensinar Pra vocês Um suco Detox Maravilhoso Super Facil De fazer Que eu faço Uma folha De couve Uma maçã Com casca Tira só a semente Bota a maçã Com casca Se você Tiver Pode pôr Um copo Grande De água De coco Ou água Normal Tá? Coloca bastante Gelo Eu uso Açúcar De coco Eu não dou conta De tomar um negócio Sem um Docezinho Que eu não gosto De adoçante Então eu uso Açúcar De coco Bate 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 Toma de manhã Em jejum É perfeito É muito bom Esse suco Tá? Então Pode anotar aí Pra você comprar E fazer Tá bom? Saúde Tá ótima Nada Nada Só esse aí Mesmo Essa desintoxicação E cuida mais Da sua alimentação Mira que rico Veio aqui uma rainha Na parte das finanças A rainha de copas Escorpião vai ganhar Aí uma bolada Esse mês Tô sentindo que Vai chegar Uma bolada legal Então você pode Fechar o negócio Muito legal Lucrativo Você pode receber Inclusive aí Alguma coisa De herança De inventário Que tava parado Tava travado Tá? É... Você pode conseguir Um novo trabalho Mais trabalho Eu não sei Da onde vem Também não quero saber Eu só quero saber Que vem E vem pra minha vida E eu deixo o universo Trabalhar aí Pra trazer Essa abundância Pra mim Né? Então Vem prosperidade Tá? A rainha de copas Ela fala Dessa fertilidade Na parte financeira E também Do poder Do magnetismo Quanto mais amor Você colocar No seu trabalho Naquilo que você faz Na forma como Você ganha dinheiro Mais dinheiro Você vai atrair Aí esse mês Pra você Tá? Um alerta Para o escorpião Ó Eu sabia Que tava pegando Alguma coisa aqui Em relação A justiça Gente A leis A justiça Então Olha só Aqui Como alerta O arcano Maior A justiça Ele fala Do equilíbrio Então É preciso Que você Equilibre A sua vida Tá? Equilibre A sua vida No geral Equilibre As suas emoções Lembra Que eu falei Aqui Das bases Né? Das nossas Quatro bases É um mês Que pede Que você Se organize E se equilibre Eu vejo Aqui Algum dinheiro Vindo De algo Que envolve A justiça Tá? De repente Pode ser Até um financiamento Pode ser Uma documentação Um visto Uma documentação Que é liberada Alguma coisa Burocrática Também E eu sinto Essa energia De liberação Vem? Liberação De repente De repente Você quer financiar Um imóvel Tava travado Aluguel Não sei Visto Pra viajar Visto Pra outro País Né? Então eu vejo No mês No mês No mês De março 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 Gente Nós vamos Mudar Completamente A energia Porque o regente De março Mercúrio Ele é uma coisa De louco E eu vou Falar muito Sobre isso Tá? No meu Instagram Também Se você Ainda não Me segue Vai lá Arroba Império Do Tarot A gente Vai ter Um super Ritual No dia 20 Num lugar Muito especial Onde eu Estarei ali Fazendo Um ritual De despedida De Vênus Que é a regente De 2021 E um ritual Para nós Saudarmos A energia De mercúrio Que é o Deus Hermes Na mitologia E quem For participar Desse ritual Fechado Comigo E também Do meu Grupo Mensal Fechado As quatro Fases Da lua As luas Da deusa E seus Rituais E terapias Eu vou Falar muito Sobre essa Energia De mercúrio Então Participa Comigo Tá? O trabalho Tá lindo Aqui Para escorpião Mensagem Oráculo Dos 72 Sagrados Nomes De Deus Deus Sagrados Nomes De Deus Para Escorpião Então O nome Número 54 É o Num Yod Tav Transcender A morte Vai Muita Muita Gratidão E até A próxima Tchau 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 Tchau